Eu falei sobre uma situação que eu perguntei quanto tempo de profissional que você já tinha para tentar vislumbrar se essa situação era ou não inédita na sua carreira, o fato de você enfrentar o seu pai no campeonato estadual. É inédito na sua trajetória e como é que está essa sensação? Você está vivendo essa expectativa porque o Palmeiras do Neném é o aniversário da BC na segunda rodada. Não, é inédito, é uma oportunidade, você se torna isso uma oportunidade. Eu fui criado no Palmeiras de Goiania, foi onde tudo começou. E aí vai ser uma diversão não, mas vai ser uma coisa engraçada que isso não acontece todo dia no futebol. Eu até brinco com ele, brinco comigo em casa quando chega, está se preparando bem, né? Você vai viver seu jogo bom e a oportunidade está surgindo, né? Vamos, estamos começando a pré-temporada e ele fica toda hora quando chega em casa, e ele diz, Vinícius, como é que está? Como é que está o treino? Você não está indo bem e tal, mas não dou muito aquela dica de como é que está não. Quem é que escuta mais o jogo? Você ou ele? Ele, ele escuta mais o jogo. Ele é bem fechadão com os termos do Palmeiras, também não conversa muito, toca muito sobração, mas vai ser um bom jogo. E você está ansioso para isso? Estou ansioso, vai ser uma coisa boa para mim e para ele é um orgulho, né? Você joga no futebol e enfrentar o filho dele, vai ser uma coisa muito boa para nós dois. Mas, o Daniel está no curso da CBF e aí o treino hoje foi conduzido por Vitor e Flávio, né? Não à toa, vendo que a gente percebeu que foi um treino bem puxado, né? Os preparadores físicos hoje pegaram e vai com vocês mesmo. O que você falasse um pouco dessa atividade, porque essas primeiras semanas de pré-temporada são treinos mais doloridos mesmo? Não, em termos do running não estar aqui, claro que tem aquele termo do treinador estar aqui, aquela competência a mais, mas toda a condição técnica dele trabalha bem, são bem próximos e o trabalho não quer dizer que ele não está aqui e que vai ser qualificado. Apesar disso, nós estamos levando bem a sério, essas duas primeiras semanas estão sendo bem puxadas, apesar de estar começando a semana agora, mas eles sabem de tudo que estão passando para a gente e estamos fazendo um bom início de pré-temporada. É mais dolorido mesmo, porque muitos jogadores falam que essa pré-temporada é a hora de transpirar bastante bem, porque isso com certeza evita lesões ao longo do ano, é assim mesmo? É isso mesmo, essa pré-temporada é pesada, tem que ser, porque isso é o que dá aquele gás para o início do ano todo, porque quando começam as competições eles reduzem mais a carga de treino, é isso que vai fazer com que nós suportamos toda a trajetória do ano, seguido nas competições. Cara, você terminou a temporada como titulado, né? Eu acho que nos últimos jogos, eu sei se você foi titulado, junto com o Henrique, só que o próprio Daniel já falou que é uma reformação geral, foram pontos remanescentes, você é um deles, é uma reformação geral, ele é vários jogadores novos, como é que está a sua expectativa? Então, certamente você gostou de ser titular e isso passa pela sua cabeça de começar o ano como titular novamente ou buscar o seu espaço, se coloca na disposição para ser titular, como é que você está vendo essa reformação do seu novo ABC, várias caras novas e a sua condição de brigar por uma vaga titular? Não, eu agradeço bastante por ter recebido essa oportunidade no final da temporada, aproveitei bastante, mas a temporada está se iniciando, chegam novos jogadores e ao decorrer do trabalho é que vamos mostrar para quem tem capacidade de começar a titular, sendo eu ou outro, mas vamos representar bem, é um ajudando o outro para que possamos seguir um bom caminho nesse início da temporada. Tchau, tchau!